Boa tarde, bom dia meus amores deste canal. Eu estava comendo ali, galera, um gogó de camarão que tá fortex, mas tive que parar de comer. Coloquei em cima do fogão, né? Porque um bobozinho assim, o gogó, é uma delícia e as moscas também amam, não é verdade? Por isso que a gente tem que tampar, vim tampar, não entendi, por que meu dente tá meio branco? Eu nem comecei a fazer tratamento dental ainda, e só vou começar, gente, depois que essa Covid passar, né? E tirar também os carrapatos de safira, que são as antenas para que eu venha a focar mais. Gente, acabou de morrer, né? Mãe aí de uma dupla super famosa, super famosa, e também uma atriz que, ó, tá assim, né? Vocês sabem que Marieta Severo não está bem, está aí na UTI, entendeu? E segundo o bolete médio que saiu dela hoje, houve piora, né? Marieta Severo aí, que é uma global que já fez muitas novelas por causa da Covid. Por isso eu vou falar pra vocês aqui, antes de eu dar a notícia de morte, que saiu agora. Agora, infelizmente, a família tá muitíssimo abalada. Antes de sair de casa, leve a sua máscara. Ao voltar, lave bem as suas mãos com água e sabão, e desinfecte com álcool gel. Gente, tá sério a coisa, muita gente está brincando, né? As praias estão lotadas, aglomeração assim, sem ter onde por ficar. As ruas estão lotadas, os bares e todo mundo sem máscara. E aí, meu amor, o negócio vai ficando mais complicado. Não é verdade? Eu acho que daqui a pouco o cemitério não vai ter mais nem vaga, infelizmente. Porque a coisa tá muito difícil, e aí a gente lamenta muito por tudo isso. Porque a prevenção tem que começar da gente. Se a gente não se prevenir, gente, aí fica complicado. Vamos se prevenir aí, porque a coisa está feia. E nesse momento, nessa hora, agora, acabou de falecer, com muitas lágrimas postaram nas redes sociais, uma mulher guerreira. Uma mulher muito conhecida, por ter ensinado os seus filhos a trabalhar na música. Por ter sempre dado força pra eles estarem juntos a cada dia a mais. Há pouco tempo, houve uma perda na sua família. Grande perda na família dela. Mas mesmo assim, ela continuou firme. Ela lutou. E ela queria vencer também pra poder estar aqui hoje. Mas depois que alguém da sua família, por esses dias atrás, infelizmente, foi, né, também aí de uma doença muito difícil, muito complicada, hoje foi ela que morreu. Hoje foi ela que nos deixou. E com grande, assim, lamentação, lamentos e tudo mais, eu quero deixar os meus pesmos aqui. A gente perder alguém da família não é fácil. Gente, vocês já imaginaram quantas pessoas esse ano vai passar o Natal sem sua mãe, sem seu pai, sem seu tio, sem seu filho, sem seu primo, sem seu cunhado, sem alguém que você tanto amava. E muitas foram por causa do Covid. Outras foram por causa de outras doenças, como o câncer. Outras foram por doenças, infelizmente, aí, que estão aí. Outras por acidente de carro. Mas quantas pessoas esse ano não vão comemorar o Natal e Ano Novo e abraçar aquele ou aquela que você abraçou durante anos? É o caso agora dessa pessoa que acabou de falecer. Nos deixa, nos abandona, porque a gente se sente abandonado. Pelo abraço, pelo beijo, por algo que venha realmente saciar a nossa vontade de pegar na pessoa, de estar perto da pessoa. O que não é fácil. A perda da morte deve ser uma das piores coisas que existe. E nesse momento aqui, acaba de falecer, acaba de falecer, a mãe de uma das duplas mais famosas do Brasil, que há pouco tempo perdeu alguém que ela amava muito. E agora, infelizmente, ela também foi para os braços do pai. Lamentável, 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 lamentável. É, meus amores, quantos mais pessoas vão este ano embora daqui? Por isso, se aproveite o máximo que você puder, tá? Aquele que está do seu lado, sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, diga pra ele que você ama, pra depois não ficar chorando em cima, né, de uma cama. Lamentavelmente, a mãe de Cristiano, da dupla Zé Neto, acaba de morrer no Hospital do Interior, em São Paulo, né? Zé Neto e Cristiano. Ela tinha sido internada, sábado, dia 12, depois de uma parada cardíaca. Neste sábado, Cristiano publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca. Estava internada na Unidade de Terapia Intensiva. A mãe do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, Zé Naide, tampouro, morreu na manhã deste domingo, né? Às 13 horas, no Hospital de Baixo de São José do Rio Preto. Ela tinha sido internada neste sábado, dia 12, depois de uma parada cardíaca. Informações veio a confirmar pela assessoria de imprensa da dupla. Neste sábado, Cristiano publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva. Ontem, por alguns instantes, pensei em ter perdido a minha mãe, a mulher que mais amo neste mundo. A mulher que foi meu primeiro amor, uma das pessoas que mais amo neste mundo e que o tempo tem untado com todas as forças pela saúde dela, escreveu na noite deste sábado. Cristiano também tinha informado que a mãe estava em coma, em estado grave. Durante a tarde, a mulher do cantor sertanejo Paula Vascari publicou nas redes sociais um pedido de oração para a sogra. Ainda está sendo averiguado o caso. Deus faz milagre. É a última palavra dele. Neste momento, todas as orações é bom sentido. Foi quando ela publicou que a Zé Naide ainda não tinha morrido, gente. E a Zé Naide morreu. Essa guerreira que lutou aí pelos seus filhos, lutou pela sua família e transformou esses meninos em grandes cantores da música sertaneja. Descanse em paz, mãe Zé Naide. Que deixe aí uma família muito grande. Que deixe aí os seus filhos que vão chorar por você no dia de hoje. Infelizmente, não aconteceu o enterro ainda. Que Deus possa confortar o coração de cada um. Marieta Severo, que também está no estado crítico, né? Muito, muito crítico. Enfim, gente. Vamos orar por aqueles que realmente precisam. Não é verdade? Meu Deus do céu. É muita gente aí doente nesse final de ano. Muita gente partindo. Muita gente nos deixando. E essa daí é mais uma guerreira. Que cuidou aí dos seus filhos. Fez uma bela dupla sertaneja. E agora partiu. Como eu digo, todos nós estamos na fila da morte. Não é verdade? Não adianta ser pobre, ser rico, ser milionário, ser amarelo, ser branco, ser azul. Infelizmente, todos uns dias nós vamos partir. Né? Ela cumpriu a missão dela aqui. Que ela descanse em paz. Enfim, deixe o seu like. Deixe o seu trife. Deixe o seu nike. Daqui a pouco eu volto com mais informações dos famosos. Lamentavelmente, né? Eu não gosto de falar de morte. Mas a gente tem que falar. E que Deus venha confortar o coração aí de toda a família. Porque esse ano a gente teve perda demais. Que vem até a alegria da sua casa. Você que não me segue no Instagram, me siga no meu Instagram. ArrobaCleonLoiola. Tenho 135 mil seguidores. Me siga lá. A gente faz muito vídeo de humor, de deboche. Que a gente tem que dar gargalhada. Eu mesma agora quero fazer um vídeo de humor. Por buga grande. O canal Cleo Fortex. Porque a gente tem que sorrir no meio de tanta coisa ruim. Porque senão a gente acaba, não sei, sabe? Ficando com a cabeça assim. É estressada. Enfim, meus amores. Vamos lutar pela vida. A vida. A vida. Muitos estão partindo. Muitos estão indo. Olha, esse ano acho que foi um dos anos que mais, infelizmente, gente foram levada. Enfim, que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus de Nazaré. Nazaré, daqui a pouco eu volto, galera. Pra você que não é inscrito ainda no canal Boca Grande. Ah, uau. Se inscreva lá. Muita fofoca dos famosos. Também se inscreva no canal Cleo Fortex. Hoje eu quero fazer vídeos aqui que o Roni Cleide tá em casa. Fortex, a gente tá muita gargalhada, tá bom? Se inscreva aí que depois eu vou colocar o link aí embaixo. Pra gente se divertir, pra gente se alegrar. Porque eu, eu não sei até quando eu vou ficar aqui, tá? Você que tá me vendo, infelizmente, a gente também não sabe. Então vamos pelo menos assim nos cuidar pra que a gente venha multiplicar nossos anos de vida. Esse vestido aqui tinha manga também, quando eu era crente evangélica. Aí cortei as mangas do vestido. É porque eu andava só de manga ali, porque não podia isso, não podia aquilo. Depois eu descobri que não era nada disso. Enfim, eu não falo rótulo de religião nenhuma. Mas não deixe de acreditar em Jesus de Nazaré, que é o único Deus. Que é o único que realmente cuida de nós e que breve ele voltará. Ah, como eu sei que breve o meu rei, o meu salvador, o Deus Todo-Poderoso voltará.